O decreto reconhece situação de emergência em 131 municípios gaúchos. Defesa Civil considera que sistema de prevenção atenuou prejuízos causados pelas cheias. 300 famílias querem negociar propriedade de terreno ocupado na Zona Sul. Boa tarde. Os municípios de Barra do Guarita e Iraí estão em situação de calamidade por causa das cheias. A Defesa Civil fez hoje pela manhã um balanço do cenário com mais de 100 cidades afetadas. São 157 cidades atingidas pelas chuvas, 131 em situação de emergência e duas em situação de calamidade. Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas em casa de parentes e amigos e mais de 1.300 estão desabrigadas. O quadro é mais preocupante em municípios da fronteira oeste. A Defesa Civil considera que o quadro poderia ser pior. O trabalho de resposta é um trabalho que foi bem executado do Estado juntamente com os municípios. Na verdade, esse trabalho já começou há muito tempo antes, que é o trabalho de prevenção que nós fazemos ao longo do tempo, desses quase quatro anos, com os municípios. Isso nos permitiu a que nós praticamente não tivéssemos vítimas lá diretamente nos locais onde aconteceram. nos permitiu que as pessoas recebessem os alertas, fossem retiradas das suas casas, inclusive com seus pertences lá, fogões, utensílios domésticos e coisas, que permitiram um bom atendimento nos abrigos. Treze rodovias seguem interrompidas e sem previsão de liberação para o trânsito. Os trechos passam por avaliação do Dair e do DENIT. Nove bloqueios ocorrem em estradas estaduais e quatro BRs permanecem com interrupção total ou parcial. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes liberou 38 milhões de reais para a recuperação. O Unipoa está com as inscrições abertas para interessados em ingressarem na universidade em cursos tecnológicos. O programa é uma parceria da Prefeitura da capital com instituições de ensino e assegura bolsas integrais e parciais em troca de benefícios para as escolas. Participam do programa alunos residentes em Porto Alegre que não têm um diploma de ensino superior e que participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio nos anos de 2011, 2012 ou 2013. Para permanecer com a bolsa o aluno tem que ter 100% de aprovação e tem que ter matrícula no mínimo 12 créditos. E também ele tem que comprovar que a sua renda não mudou ao longo dos anos. Ter renda compatível, um salário mínimo e meio para a bolsa integral e três salários mínimos para a bolsa parcial. O Unipoa foi criado em 2010, depois que o município percebeu a carência de profissionais na área tecnológica. As bolsas são concedidas por seis instituições privadas de ensino conveniadas ao programa. A Faccentro, localizada no centro da capital, é uma delas. A gente consegue, através desse convênio com a Prefeitura do Unipoa, dar acesso a pessoas carentes a ensino superior de qualidade, que com certeza isso vai mudar a vida dessas pessoas. No primeiro semestre do ano, a Faccentro disponibilizou sete bolsas com 50% de desconto para quatro cursos. No próximo semestre, o número de bolsas continua o mesmo, mas o desconto passa a ser integral. A gente vê que são alunos realmente carentes e que estão se empinhando muito para estudar aqui, para conseguir melhorar suas vidas. As inscrições para o extravestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão abertas a partir de hoje. Os interessados devem se apresentar até o dia 28 de julho para concorrerem a mais de 600 vagas distribuídas entre 51 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 75. Para participar, é necessário estar matriculado em qualquer instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, e ter concluído os dois primeiros semestres do curso. A aplicação das provas ocorre em 17 de agosto. Mais informações na página da URGS na internet. Veja a seguir. Pesquisa mostra em imagens sonhos de usuários de ônibus da capital. MEC, 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 MEC.